Pessoal, vamos falar sobre o Código de Defesa do Contribuinte, que é um dos projetos que pode ser votado hoje, talvez o último projeto a ser aprovado antes do recesso parlamentar. Vamos ver se é aprovado. Essa notícia foi sugerida por Peter de Tanga, Canis Lupus e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que é isso? O PLP 17 cria o Código de Defesa do Contribuinte, que seria uma série de direitos que o contribuinte tem em relação à Receita Federal. É algo que já está mais do que na hora de acontecer aqui no Brasil, porque a verdade é a seguinte, vocês sabem, a Receita Federal é o órgão público mais eficiente que existe e ela tem alguns mecanismos que são altamente questionáveis do ponto de vista ético. Por exemplo, o fato de que procuradores fiscais ganham uma porcentagem sobre a grana que eles conseguem recuperar, digamos assim, ou extorquir do contribuinte. Então, eles têm um incentivo muito grande para correr atrás de contribuintes que não paguem seus impostos e coisa e tal e tentar obter essa grana e com isso acabam ultrapassando os limites. O projeto é baseado, como é muito comum, no Taxpayer Bureau of Rights dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos também têm algo similar a isso para evitar abusos do fisco em relação ao contribuinte. E, basicamente, o que ele coloca é um monte de limitação para a investigação da Receita Federal exigindo uma autorização judicial quando for o caso. Isso é perfeitamente razoável, né? Vem aqui, é lógico que tem pessoas criticando o caso aqui, segundo o Sindifisco, o projeto dificulta fiscalizar empresas de fachada, dizem auditores. Mas dificulta por quê? Segundo eles, porque eles precisam agora ter autorização judicial para investigar a empresa de fachada. Mas, olha só, como é que isso é importante? Se eles sabem que é uma empresa de fachada, eles sabem que ela é de fachada por algum motivo. Eles têm alguma evidência de que é uma empresa de fachada. Então, vai lá, pede para o juiz, o juiz vai autorizar isso daí. Acabou. Qual o problema? O que eles querem é se manter agora na situação absurda que o fiscal... Lembra? Esse fiscal, ele ganha dinheiro se ele achar alguma irregularidade. Então, ele pode resolver investigar empresas aleatoriamente só para tentar achar alguma coisa errada. Não tem nada de errado com a empresa, não tem nenhuma suspeita de nada. Mas o fiscal quer ir lá fazer alguma coisa, quer arrumar confusão. Se ele não achar nada, ele só perdeu o tempo dele. Se ele achar alguma coisa, ele ganhou lá os 20% dele, sei lá quanto é a porcentagem da premiação do auditor e do fiscal da receita. Então, ou seja, é algo perfeitamente razoável. Se você tem indicação de que aquela empresa é uma empresa de fachada, você vai lá, apresenta para o juiz e eu tenho certeza que o juiz vai dar essa autorização. A mesma coisa eles falam, mas aqui embaixo, que vai dificultar o acesso a fazer fiscalização em empresas que ficam em regiões de risco, como favelas e coisa e tal. Por quê? Porque existe um dispositivo na lei que fala que o acompanhamento de polícia ao auditor fiscal só com autorização judicial. Hoje não. Hoje o auditor fiscal pede auxílio da polícia e a polícia vai. Só que isso é usado também muito para achacar o contribuinte. Você chega na loja do contribuinte com um monte de polícia e coisa e tal, aí o cara se sente muito mais intimidado a aceitar um acordo ou, enfim, a fazer alguma coisa contra o interesse dele. Isso é muito usado para o auditor fiscal. Não é para só entrar em favela, lugar de milícia, não. Eles usam isso o tempo todo. Chamam a polícia para qualquer coisa, justamente porque sabem que é diferente de entrar um auditor na sua loja para fazer alguma fiscalização ou entrar o auditor com um monte de policial armado atrás na sua loja para fazer alguma investigação. É evidente que é diferente a situação. Então, achei excelente a proposta. Estão chorando à toa. Hoje a vida do auditor fiscal é muito fácil, tem que ser dificultada mesmo. E aqui o Hélio Beltrão fez uma coluna elogiando também o PL, a necessidade e coisa e tal. Mas eu li o projeto aqui, o projeto na íntegra está lá na Câmara. Ele está para ser votado, ele já pode ser votado. Esse aqui já é o substitutivo. Esse aqui já é o substitutivo. Lembra como é que funciona esse negócio de projeto na Câmara? Tem um projeto original, aí um monte de deputados sugerem mudanças no projeto. E aí na hora de votar, o que acontece? Eles elegem lá, escolhem o relator do projeto, que nesse caso foi o deputado Pedro Paulo, que vai pegar todas essas mudanças que foram sugeridas, vai incorporar algumas, vai tirar outras e coisa e tal. Vai fazer um texto final unificando tudo isso para ser votado no plenário. Então ele já está pronto, já está aqui o PLP. É muito longo, tem muita coisa. Agora, o que eu vi aqui é que tem muita coisa do tipo, tem que respeitar a boa fé, coisas que já existem na verdade, que não vão mudar nada. Mas essa parte toda de limitação aos auditores fiscais eu acho extremamente importante. Tem mesmo que ter limitação. O Estado é muito mais forte do que o contribuinte. O Estado usa força para extorquir o contribuinte, a verdade é essa. Mas tem que ter, no mínimo, limitação para isso. Na minha visão, vocês sabem, era para não ter nada disso. Imposto é roubo, não tinha nem que ter isso. Ah, mas como o Estado vai viver sem imposto? Para que viver, pô? Acaba com o Estado. Serve para nada mesmo, não faz nada de útil. Ou então, se quiser continuar existindo o Estado, beleza, se prostitui aí, faz algum jeito aí para vocês sobreviverem. Não é problema meu, roubar as pessoas é que não pode. Enfim, no final das contas, mas como a gente ainda está longe disso, é um bom caminho, esse caminho aqui, de pelo menos limitar a possibilidade dos auditores fiscais. Espero que passe. Acho pouco provável passar hoje. Não sei como é que está a ideia lá na Câmara para isso. Seria muito bom se passasse, porque, como eu falei, agora, se não passar hoje, a expectativa é que muito pouca coisa vai andar agora até as eleições. Vai ter depois, depois das eleições, a coisa volta ao normal. Ainda vai ter alguns meses ainda. Alguns meses? Dois meses. Um mês, na verdade, porque a eleição termina no final de outubro, aí você tem novembro. Que aí, em tese, pode-se votar outras coisas também. Dezembro já tem recesso e coisa e tal, já é mais difícil votar alguma coisa. Enfim, é isso daí. É uma boa lei. Eu gostaria que isso aqui fosse aprovado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.